E aí 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 Comprar um pacote em carvão e linguiça Começando mais um vídeo aqui E aí 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 É só os cabelos Olha Hoje a gente vai fazer um pequeno churrasquinho Lá na casa do E lá em cima da casa dele É tipo assim bem alta Então tem uma vista muito bonita E aí não tá pronta Não tem energia ainda Porque tá em processo Não吧 Tá na porrada Valeu E aí eu explico pra vocês Chegar lá Agora é a parte mais difícil, porque aqui está muito difícil o acesso. É a turma. E aí, vai bem! 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 Oi! Chegamos aqui na casa do Francildo, agora vamos pegar a visão na vista. O Dejavenha se matando. Já vem o Marcos! Não trouxe para nada. Não serviu para subir, nem vai servir para descer. Porque está sem freio. Já fiz esse burbo aí também. Então é o seguinte, eu vou falar para vocês, gente. A gente decidiu fazer um pequeno churrasquinho aqui na casa do Francildo. Não está inaugurado ainda. Só pela vista mesmo, pelo clima que está. Gente, ele vai vir daqui a pouco. Talvez o clima aqui também venha. E a gente vai começar aqui. Vamos fazer algo bem caseiro mesmo. Vamos pegar os blocos. Colocar ali o cartãozinho. Assar a linguiça. Porque a gente é uma chocarde, entendeu? Aí, vamos para a linguiça mesmo. Uma linguiça picante. Entendeu? Só o básico. Só para poder interter e trocar umas ideias ali. Vamos começar a preparar. Começar a pregar aqui os blocos. E aí, Cheg. Está aí na hora. Presta atenção. Lá no... Lá no... A casa do mago. A casa do mago. A gente esqueceu, galera. A grelha. A gente esqueceu. A linguiça. A gente esqueceu. Como acender isqueiro tudo. E viemos lindos para a porta do Francron. Para ver o churrasco. Como é que faz? Como é que faz? Acima de um morro. Falar que vai vir comer. Comer. Não tem a comida. E cadê a comida? Cadê a coisa aí? Ninguém lembrou. Olha o percurso que a gente fez. Gente, nós vamos só com carvão. Vamos comer carvão. A comida aqui. Boas entendedoras. Mas enquanto eles vão lá, eu vou agilizando aqui. Eu já peguei uns blocos. Desculpa se estiver me inventando na gravação. É porque aqui a gente vai estar em cima do morro. Mas não vocês entendem o quê? Aqui é bom passar o tempo. Deixa eu posicionar a câmera aqui. Aqui. Oi. Opa. O mar passou bem. Bom, enquanto os minutos chegam, eu vou ficar aqui de boa na rede, né? Porque aproveitei essa vista aqui. E eu amo o rei também. Então fica comigo. Me curtei agora. Nesse momento. Tenta sentir a vibe fantastica. Tá? E aí Tenta colour. Tudo bem bem. E lá vem ele trazendo a linguiça com as restos das coisas espero que eu não resista que uma queda em que ele tá ruim viu E aí E aí E aí E aí E aí tá com medo de que cheguei do franfrã para vocês aqui ó essa aqui é a linguiça picante e aí vai dar um meio legal e isso tudo foi para tirar a linguiça não escutou é porque tá pesado rapaz deixa de onda não vai pegar o sal dentro da casa não vai passar agora aí ó como é que tá dando certo em daqui a pouco os mentões aí brutinho franfrã tá escurecendo então vocês vão pegar um pouco da noite aí tá ligado a resenha por família tá rolando um pozinho do sol e que maneiro da hora mesmo assim de se ver só que infelizmente na câmera não vai dar ver em que nem a gente tá vendo aqui agora bom terminamos aqui a primeira linguiça e vamos degustar antes que escureça a gente não tem um garfo então vamos aqui desse jeito a gente a gente a gente a gente lavou tá graças a e aí e aí não vai e você deixa o frango como vem suculento e macio Oi! Ô, velho! O sanzão é para nós curtir aqui? Na hora! Vem aqui, Francisco, escutar logo a primeira tese do xerih. Os meninos colocaram aqui. Estamos fazendo churrasco. É aqui mesmo que a gente é brigada. Está de boa, mano? Aí depois nos dá uma varrida assim, já era. Olha aí, tá vendo? E aí, tá boa? Boa. Picante? Picante. Aí sim. Não sei, é pra ter trazido ele, mano, brutinho. Não gostei não, Pai Lando. Tá bom, Fran? Gostei lá, ele, pô. Meu peito, Franci. Aí, rapariga. E aí, Franci, tu botou muito pra cá, mano. Tá puxando pra lá que eu vou coisando pra cá. Aí, entendeu? Calma aí, Franci. O que foi, homem? Aí. Pera aí, porra. Oxê. Vai machucando os olhos do bichinho, calma, que ele quer ter fi ainda, mano. Mal, mal, foi. Oi. Derruba tudo, cara. Calma, ó o carvão quente. Agora é o seguinte, a câmera tá descarregando. Vou deixar pra votar com vocês um pouquinho depois, assim, já quase no fim, tá? Porque não vai dar pra me gravar mais tempo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ajuda aqui, Franci. Ai, meu Deus. Que foi, mano? Segura aí, porra. Vai soltando, vai soltando. Não, mas agora que o gol foi o meu. Aê, rapaz. Ó o tanto tem abutre aí, ó. A menina que pegou os quatro. A menina é lá, ó, conversando. Sejam cavalheiros, ofereçam as meninas. Eu tô só vendo vocês pegarem aí, eu cortar, quando eu for caçar meu pedaço. E o garfo comeu. E o garfo comeu. Pai ali não lembrou nem da filha. O que foi? Meu Deus, toma, amor. Olha, lembra aí de você. Dá de ser caro pra cá, irmão. Dá de ser caro pra cá, irmão. Dá de ser caro pra cá, irmão. Coitado do frango frango bruto do inverno, comendo, comendo nada, irmão. Verdade. Ninguém mexe, que se mexer o cancela tudo aí, deixa esses pichos queimar tudo. Ninguém comar tudo. Aqui é o perguntando se a telha foi lavada, a gente já pensou nela, a gente já lavou ela. Pincel novo, galera. Mostra o pincel bem aí, vai. Gosto do pincel. Ela olhou pro pincel, ela disse, esse pincel tá limpo. Eita, mulher, eu comprei novinho. Olha, achei. Olha aí. Ué, galera, eu vou comer aqui, que senão eu não como, entendeu? Passou e eu tô em pé. Caralho, irmão. Valeu. Caralho, irmão. Eu vou ficar assim, a câmera tá descarregando também. Tamo junto. Caralho. Caralho.